Chapada dos Guimarães registrou 95 novos casos positivos para a covid-19 em menos de 30 dias. A evolução rápida do contágio pode ser acompanhada pelos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. No dia 10 de dezembro de 2021, o número de casos positivos era de 2.039. No último boletim divulgado, no dia 8 de janeiro deste ano, mostra que 2.134 pessoas testaram positivo para a doença, um aumento de 95 casos. Além disso, centenas de testes foram feitos na última semana e os resultados devem ser liberados nos próximos dias. Dados divulgados mostram que o bairro São Sebastião é o local com maior concentração de pessoas contaminadas. São 15 casos. Depois, veio Altos do Mirante e Bom Clima, com seis casos em cada bairro. O pico no aumento dos casos aconteceu já em 2022, após as festividades da virada do ano, promovidas pela Prefeitura Municipal, incluindo o show com a Banda Nacional de Axé, Araqueto. A polícia militar estima que mais de 30 mil pessoas subiram para a Chapada somente no fim de semana da virada do ano. O prefeito Osmar Frone tem recebido diversas críticas e sua assessoria chegou a divulgar um áudio em que o chefe do Executivo se manifesta sobre o aumento dos casos de Covid-19 em Chapada dos Guimarães. Os casos de Chapada é importante relatar para todos que estão nos ouvindo que são casos bastante identificados em famílias e em pessoas que tiveram duas doses contra a Covid-19, algumas com a dose de reforço. Passaram muito no seio familiar durante as festividades de Natal. Algumas não foram no show e nem saíram na rua. Outras saíram na rua e foram no show. Algumas das 22 pessoas, três pessoas são evangélicas e demonstram que tiveram no culto e que tiveram no seio familiar. Então nós estamos aqui refletindo, mas ainda estamos em baixo risco. Um novo boletim epidemiológico deve ser divulgado no início dessa semana. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os casos são considerados leves. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.